Pessoal, nesse vídeo, aproveitando que nós estamos em época de Halloween, eu tive a ideia de estar pedindo doces ou travessuras nas casas aqui do Brookhaven, isso mesmo. Mas não pensem que vai ser tão fácil assim, porque eu vou estar usando várias fantasias diferentes e bem engraçadas, e quem não quiser me dar doce, vai ter uma surpresinha na sua casa. Então se você está curioso para ver as loucuras desse vídeo, eu desafio você a ficar até o final. Já estou aqui no Brookhaven, galera, já entrei nesse server e olha só, gente, já escureceu aqui e pelo que eu estou vendo, gente, olha que carro top. Esse aqui, se eu não me engano, é o carro, né, do modo extremo, mas sério, gente, sem falar em caça aos doces, em extremo, em carro, você já assistiu os vídeos que eu postei no canal de caça aos doces? Se você não conseguiu pegar os carros ainda, eu recomendo que você assista os meus vídeos, porque estão muito legais, e eu explico super bem para vocês como pegar os doces e o local de cada um. Então se você não viu, vai lá ver que está muito top. Agora, gente, vamos lá, então, está arrasando aqui na caça aos doces, e pelo que eu estou vendo, gente, não sou só eu que estou me fantasiando. Olha só, gente, tem aqui uma garota com chapéu de bruxa, né, com uma skin bem soft. Esse menino, olha só, gente, é fantasia, gente do céu, bem soft, bem legal. Mas como vocês estão vendo, eu estou usando essa roupinha aqui, super fofa, mas, gente, não vai ser tão fácil assim, porque, como eu falei, eu vou estar colocando fantasias mega engraçadas para testar o povo, para ver se mesmo assim eles vão querer me dar doce. Então, gente, espera que eu vou ter que me esconder aqui, né, porque eu não quero ser vista. Então, bora lá, gente, correndo aqui no metrô, que é o melhor local para você fazer a sua skin. E olha só, gente, bora ver aqui as fantasias que nós temos no Brookhaven. Tá, gente, já estou aqui no editor de Avatar, né, para a gente ver umas skins bem softzinhas, então, deixa eu ver, gente. Primeiro, vamos tirar aqui esses acessórios, né, porque a gente não quer eles. Ai, gente, bora tirar aqui, então, isso, boa. Agora, gente, eu queria ver umas fantasias aqui do Brookhaven mesmo, né, que nem eu falei para vocês. Mas deixa eu ver aqui qual que deve ser a melhor, a mais top, gente. Eu quero a mais top, né, com certeza. E mais zoada também, né, gente, porque tem que ser zoada mesmo para a gente testar o povo de uma vez por todas. Gente, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, gente, isso aqui não é zoado, não, isso aqui é assustador. Eu acho maior não, né, gente. Eu posso até gravar outro vídeo assustando o povo, mas esse aqui é pedindo doces com fantasia zoada, né, gente. Então, assim, deixa eu ver, galera, alguma coisa bem zoada mesmo. Bom, galera, eu acho que as fantasias, elas estão meio que aqui, né, então deixa eu ver umas bem... Gente, olha isso aqui. Gente, isso aqui é elite das fantasias. Uma galinha. Isso aqui me lembra alguém, gente. Vocês estão lembrados? Um jubiscreuda, né, pessoal? Só que olha o tanto de coisa, galera. Tem galinha também, tem... Isso aqui não é fantasia, né, gente? Eu buguei aqui. Isso aqui, gente, é uma abóbora gigante. Também tem uma caixinha, gente. Isso aqui não tem graça nenhuma, não gostei. Deixa eu ver, galera, uma xícara, tá, gente? Isso aqui não é Halloween coisa nenhuma, é só uma xícara normal, então não queremos, né? Descaratei já, gente. Vamos ver. Isso aqui, galera, também... Olha só essa fantasia, gente. Meu Deus, tá? Mas isso aqui, gente, tá zoado. Eu gostei, gente, mas eu acho que pode ficar pra algum outro momento, né? Ai, gente, deixa eu ver. Meu Deus, galera, o que é isso? É um coelho gigante? Meu Deus. Meu Deus, gente, não... Olha isso aqui, é um amendoim. Gente, isso aqui eu amei, mas eu acho melhor que a outra hora, né? Deixa eu ver, pessoal. Tem umas bem softs aqui. Tem essa de dinossauro que ela fica praticamente o ano todo aqui no Broke, né? Mas tem umas mais legais, gente. Deixa eu ver aqui. Tem uma de hambúrguer também, de Halloween. É meio zoada, mas eu quero, gente, a mais de todas. A mais zoada de todas. Eu quero, assim, uma bem soft, bem zoada mesmo, sabe, gente? Com a essência de zoeira, sabe? Ai, gente, qual será que é a mais delas? Eu já tinha visto outras fantasias, galera, mas elas não estavam ali. Elas estavam em outro local aqui. Eu acho que estavam nas mochilas. Deixa eu analisar, pessoal. Meu Deus, aqui tem bem mais coisa. Olha só isso aqui, galera. Tem um... Meu Deus! É o dinossauro que zumbi. Gente, olha o olho dele saindo. Gente do céu. Também temos milho, que eu achei uma boa opção, né, gente? Um milho, assim, do nada. Também temos dorito. Gente, eu quero muito ir assim. Eu quero muito ver a reação do povo. Mas essa aqui, gente, com certeza, é a melhor de todas. Meu Deus, gente. Olha só a minha carinha nessa fantasia. Gente, o que vocês acham, galera? Tá lindo, né? Com certeza tá lindo. Tá maravilhoso. Então, gente, essa aqui vai ser a minha fantasia por enquanto. E, gente, eu quero muito ver. Será que o povo vai querer me dar doce desse jeito? Eu acho que não, né, gente? Mas quem não me der doce vai ver só, galera. Eu vou bagunçar a casa inteira. Eu vou dar o meu jeitinho. Vou fazer uma trollagem mega maravilhosa. Então, gente, vamos assim mesmo com o meu saquinho de doces. E bora lá tentar conseguir doce desse jeito. Pessoal, já tô aqui nas ruas de Brookhaven. E, gente, eu percebi uma coisa que parece que o povo gostou bastante dessa nova casa que chegou, né? Que é essa casinha aqui, que eu realmente achei muito fofa, né, gente? Não, sério, comenta aí. Essa casa aqui não é a mais fofa de todas? Eu achei muito fofa. E tem um cavalo no meio da rua, né, gente? Um pouco aleatório, mas tudo bem. E, gente, olha só. Tem uma casa, duas, três, quatro. Gente, o cérebro inteiro comprou a mesma casa. Que que é isso, gente? Meu Deus. Um cérebro inteiro com a mesma casa, né? Bem, bem soft mesmo. Mas, meu Deus, gente, tem uma mendiguinha aqui. Mas tem duas casas aqui, ó, pessoal. Eu vou vir nessa mesmo, ó. Que eu vi uma pessoa aqui dentro. Então, bora testar aqui pra ver se o povo vai querer me dar doce assim. Bom, gente, eu vou estar aqui em cada casa fazendo uma trollagem diferente. E nessa casa aqui, se não me derem doce, gente, eu vou estar pegando o dinheiro do cofre. Então, bora lá, galera, ver aqui, ó. Licença, povinho. Tem alguém aí, gente? Gente, tem alguém? Não sei, galera, mas deixa eu ver, ó. Eu tô aqui espionando por dentro da casa e tem gente lá em cima. Eu tô vendo aqui, gente, uma menina, ó. É dona da casa. Gente, eu vou pegar aqui o saquinho de coisa. Eu vou falar com ela, ó. Eu peguei o saquinho de doce. Coloquei aqui o sonzinho, né, gente? Trick or treat, que é doce ou travessuras em inglês. E agora bora testar essa menina aqui, gente. Meu Deus. Ela me ignorou? Menina, licença. Gente, ela me ignorou. Ela tá aqui, ó. Eu vou falar com ela. Ah, não, gente. Acho que é o filho dela. Peraí, pessoal, bora falar pra ele mesmo, né? Doce ou travessuras. Doces ou travessuras. Vamos ver, gente. Deixa eu ver, ó. Doce ou travessuras? Vamos ver. Tá, galera. Abriram a porta e fecharam. Eu não tô entendendo, né? Mas eu falei aqui, ó. Doce ou travessuras? Tá, gente. Vamos ver aqui se ele vai aceitar, né, a proposta. Ele tá comendo... Mentira! Gente, ele me deu um doce. Ele me deu um donuts. Eu amei. Muito obrigada, menino. Você é muito humilde mesmo, viu? Ai, gente. Mesmo com essa fantasia maravilhosa, né? Confia. Eu consegui um doce, gente. Eu amei demais. Então, essa casa aqui tá aprovada. Muito humilde. Bom, gente. Como agora eu vou trocar de casa, eu também preciso trocar a minha fantasia, né, gente? Então, bora me esconder aqui, ó. Deixa eu ver, gente. Talvez atrás aqui nesse local. Eu acho que sim, né, gente? Vou ficar bem escondidinha aqui, ó. Que eu acho que aqui ninguém me vê. Então, bora lá, pessoal. Eu já vim fantasiada de cocôzinho. Mas agora eu quero ver uma coisa mais top. Aqui nós temos biscoito, que não é tão zoada assim, né, gente? É uma coisa, assim, diferente, mas é comum também. E nós temos, galera, simplesmente milho. Tem... Gente, eu gostei realmente muito desse milho. Eu quero de milho, gente. Eu quero muito mesmo de milho. Eu preciso fazer isso. Então, bora lá, gente. A Nathezinha milho vai estar indo pedir doce nas casas. Então, meu Deus, gente. Eu achei muito top. Ai, mas vamos lá então, pessoal. Será que se eu vim na casa, assim, de milho, a pessoa vai me dar um milho de doce? Será, gente? Porque tem aqui nos Estados Unidos, né, um doce de milho, gente. Então, assim, ó. Deixa eu ver se alguém vai aceitar. Deixa eu ver, galera. Tem uma casa aqui, ó. Ó, gente. Uma casa adoto crianças. Ai, gente. Esse povo aqui tá realmente adotando muita gente agora, né? Mas eu vou testar aqui pra ver se o povo vai aceitar. E, gente, nessa casa aqui, se não me der em doce, eu vou estar bagunçando ela inteira. Então, gente, pera aí rapidinho. Eu vou pedir doce. Me baniram! Morri! De o doce ainda. Olha só o que fizeram. Gente, ainda pisaram em cima de mim. Eu não aceito isso, gente. Eu vou usar o meu truque, voltar e bagunçar a casa inteira. Gente, fui banida, mas é claro que eu não vou aceitar isso. Então, essa casa aqui, gente, eu fui na humildade. Doces ou travessuras, as pessoas não quiseram me dar o doce. Então, aqui estão as travessuras, gente. Bora lá, então. Não gostei dessa atitude, né, gente? Me humilharam, fui banida. Ainda pisaram em cima de mim, gente. Isso é muito bullying, né, galera? Com a natizinha milho. Então, bora lá agora bagunçar a casa inteira, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o que eu posso colocar, gente. Talvez sujeiras, assim. Uma coisa meio fumaça. Gente, gostei. Gente, já sei. Como eu sou um milho e me humilharam sendo milho, eu vou colocar as cores aqui, ó, gente, de milho. Vou colocar aqui na porta da casa uma fumaça amarela e uma fumaça verde pra saberem que eu estive aqui de volta. Gente, sim, eu tô aqui, bem soft. E coloquei minhas cores na porta, gente, como sinal, né, de protesto, gente. Que eu não gostei de ser banida, né? Mas vamos ver o que mais nós temos aqui pra bagunçar, gente. Ok, nós temos aqui, pessoal, aranha. Eu topo, gente. Vou botar umas aranhas na casa. Meu Deus, a menina. Gente, peraí. Menina, pelo amor de Deus, calma aí, tá? Eu não fiz nada, menina. Pelo amor de Deus. Corre, gente, corre. Corre da menina, corre da menina. Ai, gente, ela me viu? Eu não sei, mas eu acho que sim. Peraí. Gente, tem um gato na... O que é isso? Ela tirou a casa e botou de novo porque eu botei a minha fumaça. Menina, saiba que eu não gostei dessa atitude, tá bom? Ai, gente, quer saber? Já trolei bastante, tá? Eu... Não, gente, quer saber? Eu vou pegar o cofre dessa casa. Eu cansei, gente. Eu quero pegar o cofre agora. Ela trancou a casa. Não, gente, pera, pera. Corre, corre dela, corre dela, gente. Eu não quero ser banida de novo. Ai, socorro, socorro, socorro. Gente, peraí que eu vou ter que pegar algum saco de dormir aqui pra tentar ir correndo lá. Ai, gente, meu objetivo agora é esse. Entrar na casa e pegar o dinheiro. Moça, licença aí, tá? Rapidinho. Ai, gente, deixa eu me esconder aqui, ó. Moça, não me segue, tá? Gente, ela saiu. Ela tá indo pra lá. Peraí, pessoal. Ó, gente, eu vou entrar sorrateiramente na casa com muito cuidado. Vou pegar o saco de dormir aqui. A moça não está vindo, então posso aproveitar. Ih, pera, tá um pouquinho bugado, gente. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Boa, boa, gente. Corre, 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 corre. Ai, gente, pior que eu não sei o cofre dessa casa. Brincadeira, gente. Eu sei sim, tá bom? Então, galera, caso vocês não saibam... Ai, menina. Gente, caso você não saiba... Gente, ela saiu do jogo. É sério. Ai, galera, agora que eu vou mostrar o cofre pra vocês, ela sai do jogo. Ai, gente, não gostei. Nota zero. Bom, gente, mas mesmo que a menina tenha saído, é claro que eu não vou parar de trollar, né, gente? Então, bora lá trollar mais pessoas. Bom, pessoal, achei uma rua bem movimentada aqui, né? Aliás, tem uma menina que pegou um carrão aqui da Caça aos Doces. Gente, olha isso aqui. Ela tá... Meu Deus! Gente, eu estou presenciando um momento aqui de um crime no trânsito. Gente, a menina amassando o Fusquinha. Gente, com um carrão. Meu Deus. Gente, eu vou ligar pra polícia, viu? Ai, gente, quando eu falo pra vocês, sempre, gente, todo vídeo tem um acidente assim, eu falo, o povo do Brookhaven não tirou carteira, gente. O povo não sabe dirigir. Ai, gente, uma loucura total ali, né? Mas enquanto o povo tá ali distraído, brigando, né? Se atropelando ali, eu vou vir aqui, gente, no cantinho, bem soft, né? E vou tá trocando a minha fantasia pra uma mais zoada de todas. Então, bora lá, gente. Tô bem ansiosa pra ver aqui qual seria a melhor fantasia. Então, bora lá, gente. Já usei de milho, já usei também de cocôzinho, né, gente? E olha a loucura, pessoal. De milho, eu não consegui doce nenhum. Fui banida, mais de cocô, eu consegui doce. Gente, que aleatório. Então, assim, tem outras aqui, gente. Tem uma de frango, né? Uma coisa assim, aleatória. Tem hambúrguer também, que eu achei aleatório. No caso, todas são aleatórias, né, gente? Mas eu quero ver qual é a mais legal. Eu acho que eu gostei, gente, dessa aqui, ó. Essa aqui de dinossauro zumbi. Eu gostei, gente. Eu amei demais, então vou tá usando ela mesmo. Aí, galera, só espero, né, que alguém queira me dar doce assim, de dinossauro zumbi. Ai, que isso? Gente, a menina do Fusca quase me levou junto com ela. Mas, menina, eu não quero andar de Fusca, não, tá? Eu quero doce. Ai, gente, deixa eu ver em qual casa aqui que eu posso estar indo. Deixa eu ver, gente. Tem essa, tem um povo com cart na rua. Gente, que coisa mais louca. Gente, olha. Eu gostei dessa casa. Gente, é decorada. A menina tá decorando. Menina, amei sua casa. Eu vou pedir doce pra ela, gente. Bora ver se ela vai ser humilde. Eu vou ver aqui, ó. Ó, pessoal, bora colocar aqui no chat. Gente, a frase clássica, né? Doces ou travessuras. Se a moça for humilde, né, vai escolher doces, né, gente? Eu espero. Então, bora lá. Falei aqui, ó. Doce ou travessuras, moça? Gente, que decoração criativa. Ela colocou aqui, ó. Os esqueletos sentados nas cadeirinhas. Que fofo. Mas e aí, moça? Doce ou travessuras? Qual você prefere aí, tá? Pra gente tá aqui fazendo, hein, moça? Você quer me dar um doce ou você quer que eu bagunça a casa? Né? Nada? Moça, não dá pra escolher nada, né, gente? Ou é doce ou é travessura, né? Não tem como falar nada. Gente, isso aqui tá um pouquinho complicado. Moça, mas eu quero meu doce, moça. Eu exijo meu doce. Eu vim de longe, de, tipo assim... Gente, eu vim das linhas Maldivas, né? Com a Barbie Grill pra cá pedir doce. Ela fala sem doce. Ah, não, gente. Ó, quer saber, galera? Se ela não quer, né, me dar doce, então é travessura, gente. Sabe o que eu vou fazer? Vou explodir a casa dela inteira. Brincadeira, né, gente? Eu vou fazer uma trollagem bem top, mas bora ver o que poderia ser. Ai, gente, sério. Eu realmente tô pensando. Será que eu pego o dinheiro dela pra comprar um doce? Gente, eu acho que pode ser, né? Já que a moça recusou o doce, eu posso pegar o dinheiro dela emprestado e comprar um doce pra mim. Gente, eu amei a ideia. Eu vou vir aqui, ó. Gente, pra aproveitar, eu vou bagunçar e vou pegar dinheiro junto. Eu amei essa ideia, gente. Um combo completo, né? Pega o dinheiro e bagunça também. Gente, isso aqui vai ser sucesso puro. Então bora lá, pessoal, com muito cuidado. Meu Deus. Gente, tem um garoto aqui, ó. O nome dele é Oi.gata. Menino, que nome é esse, menino? Gente, pelo amor de Deus. Pera aqui. A menina tá bem ali, eu tô com medo dela. Mas, gente, pera aí, ó. Eu vou pegar o saco de dormir e vou invadir a casa dela por trás, ó, gente. Pera aí, deixa eu ver aqui. Cadê o saco de dormir, gente? Aqui, achei. Boa, vamos pegar aqui, então. Agora a gente coloca o saco de dormir aqui. Agora a gente entra na casa. Isso, e a menina, ó, tá ali. Gente, é ela? Ai, corre. Corre, gente, corre, corre. Tá o cofre, ele fica... Onde mesmo? Ele fica... Gente, eu não lembro mais. É aqui, eu acho aqui. Boa, gente. Achei o cofre. Vamos colocar aqui a bomba rapidinho. E boa. Consegui, gente. Peguei... Ai, corre! Não, menina, sai daqui. Meu Deus, eu... Que isso? Que isso, gente? Outra pessoa ali. Socorro, 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 socorro. Gente, eu queria bagunçar a casa dela. Pera aí, eu preciso achar alguma coisa pra bagunçar. Ai, gente, tem o que aqui? Vou colocar aqui, ó. Colocar o marrom. Ai, corre! Corre! Sai, menina, sai, menina! Rápido, rápido. Aqui, ó, gente. Agora gosma verde no tapete limpo dela. Prontinho, gente. Bem soft. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, aqui, ó. Em cima da cama dela, pra ficar bem soft. Aqui, boa. Tá, galera? O que mais? O que mais? Aqui no banheiro, vou colocar um gigante desse. Corre, corre! Gente, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Corre, gente. Corre, corre, corre. Deixa eu sair daqui. Gente, por onde? Ai, o saco de dormir tá invertido. Ai, gente, soco! Gente, eu buguei embaixo do mapa. Galera do céu, isso aqui foi a maior loucura de todas. Mas, pelo menos, eu consegui um dinheirinho pra comprar meu doce. Bom, gente, no fim, eu consegui só um docinho naquela casa lá, né? Que eu fui de cocôzinho. E, gente, o mais bizarro é pensar que eu consegui um doce com a fantasia mais zoada de todas, que era de cocô. Mas, assim, de zumbi, de milho, eu não consegui nenhum, gente. Eu fui apenas banida e o povo não quis me dar doce. Então, já que não quiseram me dar doce, eu dei a travessura na casa inteira da pessoa. Mas, pelo menos, gente, consegui um dinheirinho, né, emprestado, né, gente? Bem emprestado, confia. E agora eu vou comprar um docinho, gente. Pode ser um chocolate desses, né? Vou comprar aqui, então. Vamos colocar o dinheirinho aqui, gente, bem soft. E, no fim, eu consegui mais um docinho, gente. Pelo menos isso, né, pessoal? Um chocolatinho bem soft pra mim. Mas, sério, comenta aí, pessoal. Vocês gostaram dessa loucura? E comenta aí, qual foi a fantasia que vocês mais gostaram que eu coloquei nesse vídeo? Foi uma loucura, mas foi bem legal. Mas, então, foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.